Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Goiastec. Pessoal, essa semana, que é a primeira semana de aula de vocês, nós preparamos uma programação maravilhosa, vocês vão adorar. Mas antes de tudo, vou me apresentar e apresentar os meus colegas que estão aqui também. Então, eu sou a professora Luara, professora de matemática de vocês. Esse ano vou ficar com as turmas de primeira e segunda série do ensino médio, mas nós da matemática somos uma equipe e trabalhamos em conjunto. Então, provavelmente, as outras turmas também vão ver os outros professores de matemática por aí. Certinho? Então, vamos apresentar agora o restante da turma, que é o pessoal da matemática e das ciências humanas que estão aqui. Olá, pessoal! Eu sou o professor Carlos César Iga e vou trabalhar com o oitavo ano do ensino fundamental, o componente de história. E na segunda e terceira série do ensino médio, iremos trabalhar sociologia, gente. Então, sejam bem-vindos ao Goiastec, sejam bem-vindos nesse ano de 2024, que será um ano cheio de realizações. Bem, eu sou o professor Alejandro, professor de geografia. Além de mim, tem também o professor Bruno, que vai estar com vocês em outros momentos. Seria o professor de geografia do oitavo, segundo ano e da terceira série também. Segunda e terceira série, certo? Então, sou o professor de geografia de vocês e a gente vai se encontrar bastante aí durante essa semana. Olá, sou o professor Mário Jonas. E aí, como é que vocês estão? Voltando aí das férias, espero que estejam animados. Sou professor de matemática, vou trabalhando aí com a professora Luara, professor Luana, vamos trabalhar matemática. Eu sou professor da terceira série do ensino médio do dono ano, talvez do oitavo. Às vezes vou aparecer na primeira série, na segunda série. Então, em alguns momentos, com certeza, vou dar alguma aula aí para vocês. Sejam todos bem-vindos e vamos ter um ano de muitas alegrias matemáticas. Certo? Então, pessoal, vamos então iniciar aí com os nossos slides para vocês entenderem melhor como é que será essa primeira semana de aula de vocês, certinho? Então, acompanha comigo aí na tela. Então, sejam muito bem-vindos, né? Aqui a gente apresentou para vocês uma parte da equipe de ciências humanas e sociais aplicadas e de matemática e suas tecnologias, mas na quinta-feira e também durante toda a semana, na verdade, vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa equipe. Então, trazendo para vocês qual que será a nossa proposta esse ano, né? A nossa proposta de projeto para o ano inteiro de 2024 é com a temática do antirracismo, tá? Então, o professor Carlos vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa temática, mas ele vai aprofundar melhor nas aulas dele, né? Não, professor Carlos? Isso mesmo, professor Elor. Então, esse projeto, ele é bastante atual, né? A questão do racismo, também a luta pelo combate ao racismo, né? Que é o antirracismo. Então, ao longo desse ano de 2024, nós vamos trabalhar com vocês esse projeto, né? Que vocês estão vendo aí na tela, né? O Thiaguinho vai colocar aí na tela para vocês, né? Que é essa proposta sobre o antirracismo, né? Que é um projeto em conjunto, né? A ciências humanas e a matematicidades. E nós temos, né? Esse tema aqui que vocês estão vendo mais abaixo aí no slide, né? Combater o racismo todos os dias é responsabilidade de todos nós. Então, meus queridos, nas nossas aulas, a gente vai sempre buscar intercalar os temas, né? Os conteúdos que estivermos trabalhando em sala de aula com esse projeto, né? Vocês do oitavo ano, né? Na parte de história, vocês vão ver as questões históricas, né? Do período do Brasil colonial, do Brasil imperial, né? Na questão da sociologia, também, né? Como que o racismo, enfim, interfere nas relações sociais, né? Principalmente no Brasil, né? Esse peso que o Brasil ainda carrega, essa herança, né? Colonial que é o racismo, a questão dos negros, né? Na nossa sociedade, nós vamos trabalhar tudo isso nesse projeto. E eu gostaria muito de já lançar a semente no coração de vocês, para vocês perceberem o tanto que esse projeto vai dialogar com esses componentes, né? Com as ciências humanas, com a matemática também, né? Vocês vão ter oportunidade de conhecer personalidades brasileiras, né? Que tiveram um papel importante nessa questão do combate ao racismo, né? Personalidades que muitas vezes você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer aqui no Goiás Tech. Então, espero vocês, queridos alunos Goiás Tech, né? Que vocês possam usufruir e aprender ainda mais, né? Com esse nosso projeto ao longo do ano de 2024. Isso mesmo. Então, além desse projeto maior, né? Dentro dele, nós vamos trabalhar projetos em algumas áreas específicas, né? E aí, a gente está trabalhando colaborativamente, né? As ciências humanas e a matemática, para desenvolver o projeto de interculturalidade educacional, que é um projeto que nós escrevemos em conjunto no finalzinho do ano de 2023, para que a gente possa desenvolver com vocês esse ano, né? Então, esse projeto, ele está mais focado no público do Goiás Tech, né? Que é um público bem diverso. Então, a gente vai trazer elementos da cultura de vocês, estudantes, para dentro da nossa sala de aula, relacionando com essa temática maior, que é a do antirracismo, certo? Então, a gente vai trabalhar com vocês um pouco de história, histórias de culturas que, às vezes, nem entram no livro didático de vocês, tá? Então, a gente vai também trabalhar com jogos matemáticos de culturas diversas, como dos povos africanos, dos povos indígenas. Então, tem muita coisa por vir. Esse projeto também vai ser feito durante todo o ano de vocês, tá? Nós vamos desenvolver com vocês trabalhos que vão para além da nossa aula específica, né? De matemática, de geografia, de história. Espero que vocês gostem e, mais no decorrer dessa semana, vocês vão entender melhor como é que vai ser feito esse nosso projeto, certinho? Então, pessoal, para essa semana, né? O que nós vamos fazer? Acompanha comigo aí. Para essa semana, nós temos a apresentação de personalidades goianas valorizando o trabalho e a cultura local e a diversidade, né? Ficou faltando um pedaço aí, mas é a diversidade, certinho? Então, para dar início, o pontapé inicial aí desse nosso projeto das ciências humanas com a matemática, a gente vai começar nessa primeira semana trazendo um pouco de cultura para vocês e, consequentemente, também trazendo entrevistas de suma importância relacionadas à temática do antirracismo, certinho? Então, vou trazer aí o professor Alejandro para poder apresentar para a gente o que é que vai ter para vocês nesses próximos dias. Esse aí é o nosso cronograma e ele vai falar um pouquinho melhor aí para vocês. Então, nós temos aí na tela, né? A gente tem aqui os próximos dias, terça, quarta, quinta e sexta-feira. As atividades, elas estão relacionadas com as boas-vindas e algumas entrevistas hoje, né? Terça-feira. Na quarta-feira, nós temos aí um programa de entretenimento para vocês, que é o blá-blá-blá com Ivair. Para quem ainda não conhece, Ivair é um dos nossos professores de português, de literatura e ele estará entrevistando, né? Fazendo entrevistas também com os professores. Então, nós seremos apresentados por esse professor de linguagens, que é o professor Ivair. Na quinta-feira, voltamos com outras entrevistas e algumas outras temáticas. E na sexta-feira, é a exibição do documentário de matematicidades, que foi uma das trilhas que nós trabalhamos no ano passado. Bem, dessas entrevistas, como vocês viram, tem um tema geral, que é em relação aí ao antirracismo. Nem todas as entrevistas estarão ligadas diretamente ao antirracismo, mas nós trouxemos aqui algumas entrevistas que vão mostrar, inicialmente, apresentar pessoas. Essas pessoas vão, a gente vai ver que vocês, a tentativa nossa é de inspirar vocês quanto a essas histórias. Então, mostrar que é possível, sim, um crescimento profissional, um crescimento pessoal e mostrando, inclusive, algumas profissões, algumas carreiras que podem inspirar vocês, estudantes. Então, muitos até deixam para pensar lá na terceira série, né? Qual é o Enem, para qual área, mas a gente vai observar que o desenho dessas carreiras nem sempre ele é muito linear, como a gente costuma observar. E agora, a primeira entrevista que nós teremos, inclusive, é de um violonista. Então, um músico que vai estar conosco, que é o Valdemar Alves. Valdemar que é músico formado pela Universidade Federal e também mestre em música, em violão. E o Valdemar hoje atua profissionalmente como professor do IF, de Senador Canedo, e também é professor em escola particular bravo, escola de música, tem os seus alunos particular e também trabalha com alguns grupos de música para casamento, aniversário, de forma geral, né? Nas festividades. Então, nós estaremos com o Valdemar agora. É isso, Luara? Isso mesmo. Além do Valdemar, nós também temos uma segunda entrevista que vai ser passada para vocês aí, tá? Que é a entrevista com o Carlos, que foi feita pelo Luan, né? Como vocês podem ver aí na tela. Fala um pouquinho para a gente aí, Alejandro, do que que inspirou você a trazer o Carlos como convidado. O Carlos é uma representatividade extremamente importante para nós. Carlos, como vocês podem ver, o próprio Instagram ali, né? Carlos, eu sou péssimo em inglês. Writer. Carlos, escritor. Então, o Carlos, ele, formação profissional, ele é psicólogo e ele tem seis livros atualmente publicados. Então, o Carlos, ele vai trazer para nós essa dualidade aí, né? Na sua carreira, como psicólogo e como escritor, apresentando um pouco dos seus escritos, o que que inspirou o Carlos a escrever, o que que, como foi essa jornada, né? De ele ter essa dualidade, como essa rotina, inclusive de estudo, de escrita. Então, também uma história de muita inspiração, uma representatividade muito importante para nós aqui, inclusive uma matéria, eu vou partilhar com vocês aqui, que me emocionou, assim, os depoimentos do Carlos, viu? Extremamente importante, eu achei, principalmente para nós na educação. Isso mesmo. Então, pessoal, eu vou só colocar aqui a vinhetinha do nosso colega Ivaí, que é o programa que vai ter amanhã, né? Para vocês, que é o Blá, Blá, Blá com Ivaí. E esse Blá, Blá, Blá com Ivaí, pessoal, são apenas entrevistas com os professores da área de ciências humanas e matemática, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho de nós, né? Mas um pouquinho para além do que vocês vão ver dentro da sala de aula, porque eu acredito também que para vocês aprenderem, vocês também precisam conhecer os professores, né? Que é o vínculo de afetividade. Então, o Ivaí vai trazer um pouquinho da história de cada um de nós, até em relação às profissões também, né? Como é que nós chegamos até aqui? Então, eu vou deixar vocês com as entrevistas, tá? Então, as duas entrevistas vão rolar logo após aqui. E é isso. Vamos dar um tchauzinho aqui, pessoal? E aí, amanhã, vocês vão ver os nossos rostinhos aí no Blá, Blá, Blá com Ivaí. E na quinta-feira, voltamos com o restante do pessoal da nossa área para apresentar as outras entrevistas, né? Que virão. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Fala, pessoal do Goiás Tech! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Hoje a nossa aula está um pouco diferente aqui, vocês já podem observar até o nosso cenário aqui, né? A presença de um violão. E aqui ao meu lado também, trouxe para vocês o professor de música, que é o Valdemar Alves, que está aqui com nós hoje. Olá, pessoal! Tudo bem? Muito obrigado pela recepção, pelo convite. Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da minha experiência, né? Enquanto professor, enquanto músico também. Beleza! E a gente quer saber também desse interesse, né? A gente está vendo aqui esses violões belíssimos aqui. E o seu interesse, Valdemar, pelo violão, como que começou isso? Eu digo que tem dois elementos que foram importantes para esse interesse com o violão. Primeiro que foi na escola, né? Para interagir com os amigos. Eu sou uma pessoa muito vergonhosa. E a maneira de me inserir nos grupos e tudo foi através do violão. E o segundo ponto importante foi a igreja. Eu participo desde pequeno da igreja. E eu via as pessoas tocando, achava aquilo dali, nossa, muito bacana e tal. E esses dois pontos me despertaram interesse pelo instrumento, né? Eu venho de uma família que eu tenho muitos tios que tocam, que tinham grupinhos familiares e tal. Então, isso foi o motivador. O motivador para eu começar a estudar. E, ao longo desse período aí, desenvolver o interesse pela profissão também. Esse violão, ele fez parte aí da sua vida, então, desde pequeno, né? Desde jovem. E, nessa jornada, assim, quais são os pontos que você poderia destacar como pontos mais importantes? Ou que marcaram mais a sua vida, a sua jornada? Olha, eu acho que essa ideia da interação, né? Ele me ajudou muito a interagir, né? Como uma forma, como uma maneira de quebrar as barreiras entre eu e as pessoas. Eu acho que um marco muito importante foi, a partir do momento que eu tomei consciência de que é um estudo, né? É um estudo como qualquer outro estudo. Como a gente pratica o esporte, a gente precisa se dedicar. Como a gente estuda no nosso... Na escola, as matérias, a gente tem que se dedicar. Eu chego a um ponto que eu falei, caramba, é necessário eu ter essa consciência também que o instrumento, a música é uma forma de linguagem, né? E eu descobri que, através do violão, era a maneira como eu conseguiria me expressar. E me expressar da melhor forma possível. Certo. Você chegou a citar aqui a questão dos esportes, né? A gente vê os atletas, eles... Muitas vezes, ele treina, ele é um atleta olímpico, muitas vezes. Mas ele não necessariamente precisa fazer uma educação física, por exemplo. Mas, voltando isso para o seu estudo com o violão, como que foi a sua carreira, os seus estudos com o violão? É a prática? Tem algum ensino formal por trás disso? Então, não há uma diferença gritante sobre a minha trajetória. Eu comecei sozinho. O famoso autodidata, né? E pensa bem, que quando eu comecei, eu era muito novo, não tinha internet. Não tinha essa história de, ah, vou ali na internet procurar aquela música que eu quero aprender. Não, não tinha isso. Então, foi assim, eu esperava sair na banquinha de revista, eram umas revistinhas com as músicas, sabe? E aí, tinha aquela música que tocava na rádio, nossa, eu quero aprender essa música. E aí, eu ia lá na banquinha de revista que tinha próximo à minha casa, comprava aquela revistinha e ia aprendendo. Então, assim, eu comecei aprendendo como autodidata, sozinho, eu citei que foi por causa dos colegas, né? Da escola, dessa interação, então os colegas também ajudavam. Tinha aquela história de a gente ir pra casa um do outro, cara, como é que você toca essa música? Então, assim, os primeiros professores foram aqueles que a gente trocava ideia, a gente conversava. Olha, eu toco essa música assim, ah, eu toco assim. E isso foi o meu ponto inicial. Logicamente, conhecendo as pessoas certas, isso é importante, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim que um dos pontos cruciais da vida é você conhecer pessoas. Porque essas pessoas, elas nos ajudam, elas nos indicam caminhos, né? Então, obviamente que eu conheci as pessoas certas e essas pessoas me indicaram bons professores, fiz aula com o senhorzinho da igreja, que ele sabia um pouquinho mais, sabia ler uma cifra, ele me ensinou a ler cifra. E a partir daí eu fui buscando o meu caminho. Procurei professores, aí eu já comecei a procurar professores que tinham pelo menos um curso técnico, depois eu fui para os professores formados, depois eu passei a integrar, fui aluno do Basileu França, comecei a me preparar e no ano de 2006 eu ingressei na Universidade Federal de Goiás e lá eu fiz o meu curso de licenciatura em violão, né? Então, eu fiz todo o percurso, estudei música, estudei teoria musical, estudei história da música, fiz o meu curso voltado para o violão e, posteriormente, eu fiz o mestrado em música também. A minha graduação é em violão e o meu mestrado é em história da música. Sim. Então, tem toda uma jornada aqui onde permeia, né? Um ensino informal para um ensino formal e hoje na sala de aula também, né? E hoje na sala de aula, firme e forte. As pessoas me perguntam assim, Valdemar, o que você prefere, o palco ou a sala de aula? Não, eu não consigo imaginar o Valdemar em um contexto apenas. Eu sou um professor que precisa do palco. Por quê? Porque em ambos os ambientes é muito aprendizado envolvido, né? Então, as pessoas falam assim, na sala de aula, eu aprendo com essa troca com os alunos, é uma dúvida que o aluno traz que, às vezes, eu nunca tinha pensado naquilo. E aí, eu, cara, como assim eu nunca pensei nessa possibilidade? E aí, você vai e pesquisa se for algo, um assunto que eu não domino, você vai e pesquisa. É ótimo. E o palco, porque o palco, ele te proporciona algumas situações de, abre aspas, pegadinha. Você tá ali tocando e o cantor ou o instrumentista joga uma situação ali e você, opa, você tem que se virar nos 30. Então, eu sou um professor que passei desse informal pelo formal, né? Até as pessoas brincam assim, Valdemar, você é um músico popular ou um músico erudito? Eu sou músico. Esse é o ponto. Eu sou um músico. Toco violão, toco guitarra, mas toda a minha formação, toda a minha entrega pra música é para que eu seja músico. Agora, eu toco música popular e toco música clássica também. E existe, assim, dentro das músicas que você toca, tem algum estilo que você, que mais te agrada? Olha, o estilo, ele depende do momento. Eu, é, eu costumo dizer assim, toda música tem uma qualidade, toda música tem uma coisa boa. Basta eu extrair. As coisas boas, né? É, a música, ela pode ter pontos ruins. Você pode escutar uma música clássica e aquela música clássica não te agradar. Que é tido como a música perfeita, a música, a melhor música, né? Não. É, A música depende do momento. Tem hora que eu tô, tem hora que eu tô um pouco mais introspectivo, eu quero escutar algum tipo de música diferente. Eu quero escutar aquela música que vai me, vai contribuir pra minha introspecção. Tem hora que eu tô bem rock and roll. Aí tem hora que eu quero tocar guitarra, drive alto, volume alto, né? Então, assim, não, eu não gosto de pensar que existe um tipo de música que eu gosto. Eu gosto de pesquisar as músicas. E aí, isso é uma coisa que eu trago muito pros meus alunos. Nós temos que entender que nós consumimos música. O que que é consumir? Consumir é uma escolha. Vamos, vamos, citar um exemplo aqui. Vamos comer um sanduíche? Vamos. Qual sanduíche que a gente vai comer? A gente não come qualquer sanduíche. A gente escolhe o sanduíche que a gente quer comer. Isso é o quê? Consumo. Eu tenho que pensar, né? Você chega ali na sanduicheria, você pega o cardápio. Você tem que ler o cardápio pra você escolher. Música tem que ser a mesma coisa, né? Eu tenho que pensar, que música que eu tô escutando? Que música que eu estou consumindo? Por que que eu estou consumindo essa música? Né? As pessoas levam o apreciar música, né? Muito pro lado do emotivo. Ah, é porque música é minha calma. Ah, é porque música é terapia. Sim, música é isso tudo. Mas, é necessário entender o porquê que a música me acalma. Eu vou acalmar escutando Metallica? Será que é a proposta? Megadeth? Eu vou acalmar escutando Tiririca? Então, trazendo novamente pra nossa reflexão. Todas as músicas têm um lado bom. Eu preciso entender qual que é o lado positivo dessa música. Por que que eu estou consumindo essa música? Determinados momentos, né? Isso! E falando, inclusive, em consumir música, a gente quer consumir a sua música também. Quer te ouvir tocando, né? Vamos pra uma música, então? Vamos, vamos sim. A minha proposta de trabalho, eu não sou um músico que canta, não sou cantor, né? Então, todo o meu trabalho, ele é voltado pra, literalmente assim, conforme eu falei bem no início, fazer o violão falar através de mim, né? Eu uso um instrumento violão como um instrumento de fala, que transmite a minha mensagem. Então, logicamente que o meu trabalho, hoje em dia, é muito voltado pra essa ideia do instrumental, né? Algo que eu trago com muito carinho. Eu gosto de ser um músico acompanhador. Ah, a melhor coisa do mundo que tem é acompanhar os outros. Cantar. Acompanhar a cantora, acompanhar um violinista, um flautista. Mas pra hoje, pra esse momento, eu preparei algumas coisas do meu repertório solo. Violão solo, que eu vou apresentar pra vocês aqui. Preparar, tem toda uma postura. Umanço, que eu vou apresentar pra vocês aqui. Aê, muito bem. Bonito demais te ouvir tocando, hein? Valeu, valeu. Essas notas, nota pedal que a gente chama, né? Isso, é. Essa daqui é um baião, né? Originário aqui da nossa região nordeste, tá? E ele tem justamente essa ideia de uma nota pedal. Valdemar, o que é uma nota pedal? É essa nota que a gente vai tocando e vai repetindo aqui, ó. Isso aqui é o ritmo do baião. E aí, a polarização dessa música, lógico, essa música, ela tem uma... Quando a gente fala de harmonia, o que eu tô dizendo com a harmonia? Os acordes que permeiam essa música, né? Esses acordes, eles transitam, eles acontecem, mas todos eles têm uma nota em comum, que é a nota pedal, que nesse caso aqui a gente tá fazendo na quinta corda do violão e na quarta corda. Muito bonito mesmo, né? E de ouvir, assim, a harmonia, a melodia ali suando juntas. E pra chegar nesse nível mesmo de tocabilidade, né? Esse nível técnico, como que é a sua rotina hoje? Pra estudo, o estudo do violão, a postura, a questão técnica? Muito bom essa pergunta. Não só hoje, né? Mas pra chegar até esse nível. Isso. Conforme eu falei, eu comecei a estudar, eu tinha 10 pra 11 anos de idade, num contexto que era assim, ou você procurava um professor, ou você comprava livro, ou você se virava nos 30. Então, eu comecei aprendendo com muitos vícios, né? Então, isso aí foi um problema no início da minha trajetória musical. Então, quando eu comecei a estudar, que os professores foram me dando os materiais, e isso era interessante, porque era muito difícil conseguir material. Ah, eu quero tal coisa. Às vezes, não tinha o material no Brasil. A gente tinha que esperar chegar um material em inglês, em espanhol. Alguém tinha que traduzir e tal. Então, ou seja, o material era muito escasso. Então, quando eu tinha contato com o material, eu estudava aquele material com bastante afim, com bastante cuidado, né? Às vezes, uma mesma temática, eu transcrevia no caderno três vezes, pra fixar, né? Pra fixar mesmo, assim, porque era muito difícil adquirir aquele material. Então, eu fui um aluno que, assim, antes era muito difícil. Hoje, é muito fácil encontrar material. Então, hoje, qual que é a dificuldade? Escolher os materiais. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Eu busco as temáticas. Quais são os problemas que eu preciso resolver hoje? Olha, hoje eu tô estudando aqui e tal, eu tô com um determinado problema. Então, vamos resolver esse problema. Como que eu resolvo ele? Eu vou atrás do estudo técnico, né? Todo estudo da música, ele tem que ser um diálogo entre a técnica, aquela briga eterna da humanidade, né? Emoção e razão. Então, esse estudo técnico é o estudo que eu vou... O porquê de usar esse acessório aqui, né? Então, se a gente observar bem, eu tô com esse acessório aqui. É porque eu coloco o violão dessa maneira aqui, o violão, ele fica distribuído no meu corpo aqui de uma maneira centralizada, né? Então, eu tenho um melhor acesso a todas as casas do violão e tal. Então, isso tudo precisa ser estudado. Eu preciso desenvolver essa ideia de... Porque é muito importante. E o violão, ele fica de uma maneira que ele não se movimenta, né? Ele não movimenta. Você não tem que ficar se equilibrando pra poder acessar as notas. A nota tá ali, você vai atrás daquele som que você tá buscando. As pessoas... É muito comum a gente ver pessoas tocando dessa maneira que eu tô aqui, com o violão na perna direita, com o violão na perna esquerda, e atualmente os chorões, né? Os sambistas tocam com o violão aqui, dessa maneira. Aí você me pergunta assim, enquanto professor, qual que é a maneira correta? Eu sempre digo pros meus alunos, eu tenho uma lei, né? A gente não tem as leis de Newton, as leis da física. O professor Waldemar tem uma lei. Sentiu dor, para. Por quê? Nós temos que pensar que o nosso corpo é... Ele não é uma máquina que funciona de uma maneira rigorosa. A gente tem que respeitar o nosso corpo. Então, sempre pensar. Eu preciso adaptar o instrumento pro meu corpo. Então, quando eu toco, e isso faz parte do estudo da técnica também, né? Eu tenho que pensar em... Sentar da maneira correta. Eu não posso... Mandamara, eu posso tocar violão deitado? Não, não pode. Quando a gente deita, é pra dormir. Né? Ah, eu posso... Tocar violão andando de bicicleta? Não, andar de bicicleta é pra andar de bicicleta. Então, eu tenho que ter essas premissas. Sentar da maneira correta, segurar o violão da maneira correta. Por quê? Porque eu preciso ter o maior resultado sonoro com o menor esforço físico. Se eu quero ter esforço físico, eu vou pra onde? Eu vou pras atividades físicas. Vou jogar um futebol, vou jogar um vôlei, vou pra academia, vou pro boxe, muay thai. Ali é o lugar da gente ter o nosso esforço físico. Tocar violão, não. Tem que ser suave. Eu tenho que me divertir. A música, ela acontece. Mas pra que ela aconteça, eu preciso ter o mínimo de condições de tocar. Tocar sem sentir dor. Quando eu toco, o meu dedo, ele precisa tangir a corda da maneira correta. O que significa tangir a corda da maneira correta? Quando eu toco, o som sai limpo. Agora, se eu toco aqui, eu enganchei. Pronto. Isso aqui já não é natural. Já não funciona bem, né? Então, escolher os pontos que eu preciso melhorar. Isso é importante. Tem dia no meu estudo, que eu faço um estudo só focado na minha mão direita. E aí, como é que eu faço isso? Não preciso nem da mão esquerda. Eu fico tocando isso aqui, ó. Cinco minutos. Vou mudar o detilhado. Esse é um estudo que eu posso focar nele. Cara, eu quero estudar só a mão direita. Vou estudar somente a minha mão direita. Estudar a minha mão esquerda. Eu tenho vários estudos pra mão esquerda, né? Eu posso estudar acorde, posso estudar solo. Então, uma coisa que eu fazia, que eu achava muito interessante, é pegar melodia simples. Parabéns pra você. E eu tocava parabéns pra você em várias regiões do braço do violão. Porque o violão, ele tem essa... essa permissão. Hector Berlioz, lá no século XIX, século XVIII, século XIX, ele fala que o violão é uma mini-orquestra. Por quê? Porque eu tenho várias possibilidades de sonoridade. O violão, ele é rico em sonoridades. Então, por exemplo, eu tenho essa nota aqui. Mas essa mesma nota, ela tá aqui. Olha a diferença do timbre. Que ela também tá aqui. E qual é o bem mais precioso que o músico tem? É o seu som. Essa é a nossa busca. A gente sempre tá estudando, buscando ter um som bonito. O que é um som bonito? Um som agradável. Som bonito não é um somzinho organizado. Não, mas é um som agradável. Então, quando a gente estuda, por exemplo, Valdemar, que estilo de música que você gosta? Tudo depende. A vaneira, por exemplo. A vaneira que a gente tanto escuta nos nossos tidos sertanejos universitários, né? Ela é um ritmo pra cima. Abre aspas. Um ritmo barulhento, né? Então... Precisa ter técnica pra fazer isso. Porque pra eu escutar isso e isso se tornar interessante, eu preciso ter técnica. que eu não posso bater no violão de qualquer jeito. Sim. E, Valdemar, você, não só como músico, né? Como músico a gente já tá vendo a versatilidade que você apresenta, mas como trabalhador também, né? E aí, vamos lá. Você só faz música ou você trabalha? Piadinha, né? Não podia faltar. Não. Mas, na... Olha lá. Trabalho em relação à questão econômica mesmo. A sua fonte de renda. De onde que você trabalhando com música ou de onde você consegue retirar renda mesmo, né? Sustentar uma família, sustentar uma casa. Como que é isso? Qual que é o melhor emprego do mundo? É o meu. O melhor emprego do mundo é o meu. Por quê? Porque é aquilo que eu faço com paixão. É aquilo que eu faço como uma missão, como uma vocação. Atualmente, eu, Valdemar, eu trabalho como professor, né? Como professor de música, professor de violão. Trabalho também como músico atuante, como performer, né? Toco em grupos de casamento, acompanho cantores, toco com bandas, né? Então, hoje em dia, a minha fonte de renda está aí. Eu trabalho como professor. Então, atualmente, eu dou aula no Instituto Federal de Goiás, no campus Senador Canedo. Sou concursado lá, como professor substituto. Trabalho numa escola de ensino informal, mas específico de música, que é a escola... Pode falar o nome? Pode, pode falar. Trabalho lá na Escola Bravo, que é a Escola de Música. Trabalho com o ensino de violão, guitarra e ukulele. Os músicos também que você acompanha, as bandas, se você quiser falar o nome, pode. Ah, tá. Atualmente, eu tenho tocado com alguns grupos daqui de Goiânia, alguns grupos de casamento, de eventos. Então, tem o grupo Fátima, o musical Fátima, o musical Cia Songz, tem o musical Grupo Ressoar, que são grupos que eu... que eu somo com eles, né? Então, tem um evento, um casamento, um batizado, aniversário de 15 anos, e aí eu vou lá e contribuo tocando, seja violão, seja guitarra, né? Então, a minha fonte de renda hoje, ela está distribuída aí. E também tem os meus alunos particulares, né? Pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que me veem tocando, pessoas que, às vezes, um indica para o outro, né? Ah, eu fiz aula com o professor Valdemar, e gostei muito da metodologia dele. Aí, passo o número de telefone, a pessoa me liga, então... Então, eu tenho dividido as minhas atenções nessas três... nessas três frentes, né? Nessas quatro frentes, que é a aula no instituto, né? Que é um concurso, a aula na escola particular, os meus alunos particulares, e também a prática de músico como performer, que é... Valdemar, você tem um grupo fixo? Não, eu vou onde, me chamam, né? O pessoal está me chamando aí, eu estou interagindo, eu vou lá, contribuo da melhor maneira possível com a minha música, com o meu jeito de tocar. Certo. Vamos ouvir mais uma música, então? Vamos. Agora nós vamos dar um salto aqui. Tem uma... Tem uma... Além dessa... Dessa piada do... Ah, você faz mais alguma coisa? Só mexe com música, né? Tem uma outra piadinha também, que é assim. O... O violonista, ele passa metade da vida dele afinando o violão, e a outra metade da vida eu estou canto com o violão desafinado. Nunca fica no ponto, né? Nunca fica do jeito que a gente quer. Só afinar aqui, porque eu estou colocando o capotraste. O capotraste dá uma... Pequena... Enquanto vai afinando, você colocou o acessório aí, o capotraste, né? Para que serve esse acessório? O capotraste serve para mudar a afinação do violão. A gente vai ter um timbre um pouco mais agudo agora também. Isso, exatamente. A canção que eu vou tocar agora, ela é uma canção datada do século XV. Então, ali no século XV, não tinha essa ideia de violão. A gente não tinha violão. O violão, ele é um instrumento que ele vem do final do século XVIII, com o Torres, que aí a gente tem essa ideia do violão. Então, antigamente, existia um instrumento chamado virruela. A virruela, ela era um instrumento menor. Era um instrumento menor. E o som dela era um som mais magrinho e tudo, né? A proposta do capotraste é o quê? É mudar a afinação do violão. Então, ou seja, eu vou trazer o violão para um pouco mais próximo àquele som daquele instrumento, daquela época. É lógico. O instrumento tem dimensões diferentes, as cordas são diferentes. as cordas, naquela época, eram feitas de tripa. Tripa de carneiro. Você imagina. Que som que seria isso? Corda de tripa, né? Então, era uma sonoridade bem atípica, bem diferente, né? É uma sonoridade que eu gosto muito. Esse é um tema pastoral. É um tema que foi muito cantado lá naquela época. Quando eu falo que é um tema pastoral, é o seguinte. Nós não temos as fiandeiras de Goiás que elas trabalham cantando. Esse é um tema pastoral. Era um tema, ele chama Guarda-me las vacas. Ou seja, eram os pastores trabalhando nos seus campos e eles cantavam. E esse tema, ele foi bastante trabalhado. Então, o compositor que eu escolho aqui é o Luiz Narváez e ele escreve diferenças sobre Guarda-me las vacas. Vamos lá. Vamos. 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 Tchau. 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 Temalaions com músicas compostas na década de 50, se você vai buscar o que o Laurence Ferrara fala dos significantes, eu tenho que buscar os significantes dentro da música que tu tocando. Então como você falou, eu vou escutando a melodia e eu vou me remetendo àquela paisagem. Eu assisti recentemente uma série chamada Reinado, e foi muito legal ver essa série, porque você vai contextualizando visualmente algumas coisas que você lê nos livros. Então, a nossa busca, o nosso estudo, ele tem que ser contextualizado. Eu tenho que buscar quais são os significantes dessa música, quais são os elementos que eu estou buscando. Vamos lá, qual que é o significante do termo da música hoje em dia, a sofrência? Desilusão amorosa. Então, é importante estudar essas coisas, é importante pensar sobre isso. E isso tanto do ponto quantitativo quanto qualitativo. E quando eu estudo, quando eu busco as minhas, resolver os meus problemas dentro da música, eu estou buscando isso, contexto histórico, contexto social, contexto geográfico. Então, quando eu toquei a primeira música, que era um baião, eu tenho que ir lá pensar, né? Quem que são os representantes do baião? A gente já pensa. Genevaldo Lacerda, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. São os nossos, né? São os nossos. E eu preciso entender o que esses camaradas estavam fazendo, né? E isso é muito bacana, você estudar esse contexto da música. Porque quando você entende o contexto da música, você consegue tentar transmitir da melhor maneira o que o compositor estava pensando. E, Valdemar, aqui no estúdio a gente está com um outro violão também, né? Isso. A gente está aqui com mais um violão. E achei interessante, quando você chegou, a gente olha aqui para esse violão e ele não tem uma marca, né? Aqui. É. E aqui dentro a gente vê o nome Valdemar Alves. Pois é, rapaz, é. Deixa eu segurar esse aqui. Isso. Eu vou só apresentar esse violão para a gente. Esse garotão aqui, esse bonitão aqui, é um Valdemar Alves. Eu sempre fui muito curioso. Como é que funciona? Né? A minha mãe conta que o meu pai, ele chegava e às vezes o carro estava com algum barulhinho e meu pai, ele meio que ia mexer, né? E minha mãe conta que quando ela piscava... Cadê o Valdemar? Minha mãe disse que eu estava embaixo do carro com a chave de fenda e o mantelinho ajudando meu pai. Eu sempre fui muito curioso de saber como é que as coisas funcionavam. E aí, durante o meu período de estudo, durante a faculdade, você vai vendo que um violão tem diferença do outro. Você vai vendo que tem uma dor no diferente, tem uma característica diferente. E isso foi me chamando a atenção. E eu sempre tive vontade de saber como é que é que funcionava. Então, você vai estudando, você vai... Quanto mais você estuda, mais curioso você fica. No ano de 2017, eu fui para Minas Gerais, lá em Araguari, e fiz o curso de luthier. Então, eu aprendi a construir violão. Fiz o curso de luthier lá com o professor Luciano Borges. Fiquei uma semana lá, né? Hoje em dia a palavra é imersão, né? Fiquei uma semana lá, numa imersão com ele. Nós trabalhávamos todos os dias, das oito da manhã às oito da noite. E desse trabalho surgiu o meu primeiro violão, que foi um violão de nylon, né? Que eu já passei para frente. E aí eu fui aperfeiçoando, fui descobrindo como é que é. E aí depois eu fiz uma reciclagem, uma reformulação do meu estudo. E aí surgiu esse daqui, que é um violão com cordas de aço, né? Então, mas tudo isso veio do quê? Da busca de entender como é que é que funciona. E só para quem não é da área também, o que é um luthier? O que é um luthier? Muito bem. Luthier, ele é o profissional que constrói o instrumento, né? O luthier, hoje em dia nós temos os luthiers que são os técnicos, né? Que são as pessoas que regulam, eles não constroem. Também são considerados luthiers. Mas o luthier, a palavra luthier, ela vem da pessoa que constrói. Pega a matéria-prima, né? No caso do violão, qual que é a matéria-prima? Madeira. Você pega a matéria-prima bruta, toras de madeira, né? E você transforma isso em quê? Em arte. Arte, qual arte? Um violoncelo? O luthier, ele é o responsável por construir instrumentos musicais. Esse violão mesmo aqui, que vocês estão vendo, essa caixa aqui, ó. Essa madeira bonita. Aqui. Isso aqui era um tampo de mesa. Olha só. Era um tampo de mesa que a pessoa se desfez e... E juntamente com o meu professor, nós beneficiamos aquele tampo de mesa e aí se tornou esse instrumento aqui. Maravilha. Belíssimo, né? Isso é o luthier. O luthier é aquele que ele pega a matéria-prima bruta, né? Alguns luthier, inclusive, eles chegam a cultivar a árvore, vai lá, corta a árvore, faz todo o processo de preparação daquela árvore, beneficia ela e depois faz o instrumento. Muito bom. Valdemar, a gente já caminhando para o final, até pelo nosso tempo, mas dentro da sua carreira, da sua profissão, tem algum momento mais marcante, algum momento de... Que você considera como, ah, esse momento aqui eu reconheci o sucesso, esse momento aqui foi um momento de gratidão, é um momento onde eu me reconheci feliz na minha carreira, na minha profissão? Teve vários momentos. Conforme eu falei, eu comecei tocando na igreja, né? Então, na igreja católica, para quem é católico, hoje em dia a gente tem, digamos assim, o que seria um marco, né? Que é estar na Canção Nova. E eu tive a oportunidade de estar por três vezes tocando na Canção Nova, né? Não, três vezes não. Minto. Eu já toquei na Canção Nova cinco vezes. Três vezes com uma banda, duas vezes com outra banda. Então, assim, do ponto de vista, como músico, como instrumentista, estar nesse palco, um palco que ele é visto pelo mundo inteiro, pode-se assim dizer. Porque a TV Canção Nova, ela transmite para o mundo inteiro. Então, estar nesse palco foi muito, muito belo assim e tal. Segundo, foi passar no concurso público, numa instituição pública federal. Eu, desde toda a minha graduação, eu falava assim, um dia eu quero estar aqui, dando aula, né? Um dia eu quero estar aqui, dando aula. Um dia eu quero estar aqui, contribuindo para a formação de outros alunos. E busquei, estudei, graduei, pós-graduei e, com certeza, estar nessa instituição hoje me dá muito orgulho, né? Eu posso dizer, sim, que profissionalmente eu estou caminhando certo. Valdemar, você já atingiu todos os seus objetivos? Não, não atingi porque eu pretendo mais, né? Então, pretendo chegar a uma cadeira de professor efetivo, né? Então, mas esses dois pontos são cruciais. São dois pontos, assim, que eu digo, que foram muito importantes durante a minha carreira. Terceiro ponto, esse agora é para o pessoal do Valdemar, é para o meu emocional. Não tem nada melhor do que sentar na sala de casa e desfrutar de um momento ali, uma roda de música com o meu filho de três anos. Meu filho de três anos, através desse exemplo meu, né? Meu filho veio tocando desde sempre. Eu tocava para o meu filho dormir. Na época que a minha esposa estava grávida, ela deitava para dormir e eu começava a tocar esse repertório. Né? Essas músicas que eu toquei aqui para vocês. Então, desde que o meu filho nasceu, eu toco para ele ouvir também. E, cara, isso não tem preço. É a melhor plateia. É a melhor? Não, ele toca comigo. Ele pega o violãozinho dele e a gente toca, a gente canta. Então, eu falo que assim, lógico que esse ponto é um ponto mais pessoal, emocional, né? Mas tudo isso faz parte de uma construção muito maior que o quê? Eu quero que as pessoas que olhem para mim, elas vejam um exemplo. Eu não sou o melhor instrumentista do mundo. Eu não sou o mais virtuoso. Mas eu estudei, eu fui atrás, eu batalhei e eu estou alcançando os meus objetivos, os meus sonhos. Então, eu acho que assim, isso é a maior vitória que eu tenho. As pessoas olharem para mim e falarem assim, cara, que bacana. Todas as áreas eu consigo prosperar, mas eu tenho que procurar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me qualificar, né? Então, obviamente, quando eu fui fazer o curso de luteia, não foi para abandonar a música. Foi para unir. Unir a minha experiência enquanto músico com essa experiência nova que era do construtor, do artesão. Certo. Vamos finalizar então com mais uma música? Vamos. Antes, enquanto você prepara o violão, eu só algumas vezes aqui... Tem que preparar mesmo que eu vou mudar a afinação dele de novo. Esse ano a gente já... A gente está começando agora. É claro que principalmente os alunos da segunda série, os alunos da terceira série, já me conheciam, já tinham me visto. Inclusive, algumas vezes eu já toquei umas musiquinhas aqui, né? Vocês já puderam perceber, inclusive, não é a mesma habilidade. Mas a gente se divertiu aqui em alguns momentos. E quero dizer, finalizando já esse encontro, o quanto é gratificante de ter o Valdemar aqui. Tem algumas coisas da nossa história que são semelhantes, como eu comecei a tocar violão como autodidata e já velho. Eu e o Valdemar, a gente tem praticamente a mesma idade. E alguns anos atrás é onde eu fui procurar um professor. E esse professor que eu encontrei foi o Valdemar, que está aqui do meu lado. Inclusive, corrigindo os vários vícios que eu cheguei lá para ele. E é a pessoa que fez a cabeça explodir de tanta informação, de tantas possibilidades, de tanto conhecimento. E é com certeza muito gratificante de te ter aqui hoje, mostrando um pouco desse talento. E a gente sabe o quanto que você estuda, o quanto você é esforçado. E essa pessoa, não só como músico, mas essa pessoa, esse pai, esse marido e esse amigo que você é. Obrigado. Eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, de contar um pouco da minha história, de tentar provocar em vocês um pouquinho dessa inquietação pela busca. Porque se tem algo que eu aprendi na vida é que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Então, se eu proponho para os meus alunos, é uma coisa que eu sempre propus para os meus alunos, entenderem de fato o que a gente está fazendo. E isso daí eu só recebo. Porque toda vez que eu proponho para os meus alunos, olha, vamos fazer isso. Tem hora que eu tenho uma sacada, eu descubro aquilo que há muito tempo eu queria fazer e não sabia. eu descubro dando aula. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar. Eu gosto de passar aquilo que eu tenho. Que seja pouco, que seja muito, mas eu gosto. Então, muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco. Foi um bate-papo muito legal. Trocar essas experiências. Me coloque à disposição. Se vocês quiserem, procurem lá. Valdemar Alves, né? Valdemar Alves Luthier, Valdemas. E eu tenho o maior prazer, a maior alegria de conversar, trocar ideia, a gente sentar, bater um papo, tomar um café. É bom demais da conta. Certinho. Então, vamos lá, então. Mais uma música para a gente finalizar esse momento. Agora, eu vou tocar aqui, baseado nos meus amigos, nos chorões. Tocar com o violão que tem uma postura diferente. Tocar com o violão que tem uma postura diferente. Tocar com o violão que tem uma postura diferente. Tocar com o violão que tem uma postura diferente. Tocar com o músico Valdemar Alves. Obrigado, Ana. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Muita música para vocês. Valeu, até mais. Olá, 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 meus queridos estudantes do Goiastec, professores mediadores. Sejam bem-vindos a um momento muito especial. Hoje a gente vai fazer uma entrevista. E para me acompanhar nessa entrevista, eu estou com o Danilo. Danilo é um dos nossos diretores de estúdio. Vocês não veem o trabalho dele, mas ele está aí fazendo as gravações com a gente, acompanhando a gente. Ele vai estar acompanhando eu aqui nessa entrevista. Muito obrigado pelo convite. E a gente vai entrevistar, é um escritor, psicólogo, especialista em inclusão e análise de comportamento aplicada. Autor de seis livros, entre eles Bilhetes Poéticos, Voz, Crânio, Coração e Poesia. Carlos Augusto, seja muito bem-vindo. É isso. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer partilhar um pouco da minha história com vocês. A gente está nesse movimento de trazer pessoas que são de Goiás, que têm um trabalho interessante, social, cultural. E aí a gente encontrou aí o Carlos Augusto. E eu queria saber um pouquinho de você, Carlos. Como e por que você começou a escrever? Você é escritor. Como que começou essa jornada sua? Bacana. Bom, eu costumo falar que a literatura na minha vida, na verdade, foi um convite da vida para mim. Durante o meu ensino médio, quando eu tinha 14 anos, eu tinha começado o movimento de escrever esporadicamente. E tive o privilégio, na educação pública, de ter uma professora que olhou para mim naquele momento e, ao observar esse movimento, começou a ler meus textos, o que eu escrevia, a me indicar livros, a corrigir o que eu escrevia. E, a partir dali, eu comecei a pegar um gosto maior pela escrita. E eu lembro que, numa aula especificamente de poesia, quando eu descobri o recurso da rima, que dava para brincar com as palavras, para fazer com que elas tivessem um encaixe e uma sonoridade bacana a cada verso, a cada estrofe que a gente ia compondo. E isso foi me despertando ainda mais para a escrita. E esse foi o pontapé, o pontapé inicial que me fez começar a escrever. Legal, legal. Carlos, na escola você começou pela escrita ou você já era daqueles amigos conselheiros que estavam dando sempre uma palavra amiga para quem precisava? Quem que surgiu primeiro? Foi o Carlos escritor ou foi o Carlos psicólogo? Boa pergunta. Eu sempre tive o hábito, assim, de escutar. Não necessariamente de ser o conselheiro, mas eu lembro que, nessa época, algumas pessoas já vinham até a mim para tirar uma opinião, para ver o que eu achava sobre determinadas coisas. Mas eu ainda não era tão assertivo com a comunicação, no sentido de falar o que eu pensava, né, a partir da demanda que me foi traga. Mas dali, eu acredito que já tinha um meio termo, assim, porque eu gostava de escutar, claro, e a escrita me fez ter um tempo maior para treinar a minha escuta. Então, no sentido de que, para escrever, eu preciso me escutar muito. Então, eu preciso escutar o que eu penso, eu preciso escutar meus sentimentos, eu preciso estar atento ao meu entorno. Então, tudo isso foi sendo associado, né, e na verdade se tornou um conjunto, porque eu comecei a escrever com 14 anos e eu comecei a psicologia com 16. Então, foi meio que simultâneo, né, e aí a psicologia também me trouxe um repertório muito significativo para aperfeiçoar a minha escrita também. Então, você pode falar que a psicologia te aproxima mais da literatura e a literatura te aproxima da psicologia. Com certeza. Embora tenha algumas coisas que são muito específicas, mas eu escrevo sobre comportamento humano, né, sobre sentimentos e tudo que na psicologia também eu pude conhecer de uma forma mais profunda, né, no sentido de entender a função, né, de cada comportamento e etc. Então, é um conjunto que eu costumo falar que é a minha dualidade, né. Então, a minha base da escrita, ela está nos recursos da poesia, mas ela está nos recursos da psicologia também. E quando você vai, seja na psicologia ou na escrita, quem que você tem ou o que que você tem como referência, quais são as influências, de onde que você busca material para as suas áreas de trabalho? Bacana. Bom, para a escrita, a minha base maior, ela está na literatura periférica. Eu costumo falar que a minha literatura, ela nasceu na rua, no sentido de que, na medida em que eu fui entendendo a importância disso, eu comecei a promover isso para o coletivo. Então, às vezes eu pedia autorização, né, para a coordenação, para a direção da escola, para eu imprimir algumas poesias, alguns versos, e aí eu começava a colar na escola, começava a compartilhar com os amigos da rua, então, ela surgiu ali, naquela base. E a partir dessa base, eu fui ganhando outras referências, no sentido de identificar novos livros. Então, eu comecei a ler muitos livros de pessoas que escrevem de forma independente, não só aquilo que está posto pelas grandes editoras. Então, aí eu comecei a ler Sérgio Vaz, Manuel de Barros, Renan Inquérito, os clássicos também, né, Machado de Assis, mas sempre priorizando as pessoas que estão num corre independente e que têm um trabalho maior para conseguir publicar seus livros. Isso sempre me trouxe um fascínio, assim, o quanto é que esse meu último livro que você mencionou, o Bilhetos Poéticos, eu fiz o lançamento dele em julho passado na Coperifa, né, que é um centro cultural que o Sérgio Vaz, inclusive, que é um dos maiores escritores do país, faz um sarau todas as terças-feiras, né, de cada semana, e num ambiente que é um bar e que mais de 100 pessoas vão toda terça-feira para declamar e para escutar poesia. Então, é um espaço fascinante, fascinante. Então, a literatura periférica, ela me inspira muito, né, então é no sentido de fazer com que as minhas palavras jamais sejam clássicas, né, mas que elas sejam acessíveis, que elas alcancem outros patamares, mas que elas sempre possam caminhar com a base, porque, para mim, a literatura precisa ser acessível, e se ela não caminha com a base, ela não tem a função que eu gostaria que ela tivesse. Legal. Você falou da sua rotina como... Da sua rotina, não, desculpa. Você falou da poesia, né, que surgiu lá no ensino médio, com a professora e tal. Sim. É o seu foco a poesia? Tem algum outro gênero literário que você gosta também, que você trabalha, ou o seu foco é a poesia mesmo? Hoje eu escrevo dois gêneros específicos, que é a poesia e a crônica. A poesia é o meu forte porque eu comecei por ela e acho que, enquanto houver vida, eu vou continuar escrevendo poesia. Mas eu estou com um projeto de livro novo, por exemplo, que ele será um livro exclusivamente de crônicas, que nas minhas obras, por exemplo, no segundo, que é O Crânio, Coração e Poesia, eu fiz algumas brincadeiras, alguns testes, né? Uma experimentação comigo mesmo, no sentido de ver como que o meu público reagiria ao colocar poesia e crônica no mesmo livro. Só que não seria uma crônica qualquer. Eu queria narrar fatos através de uma crônica, mas implementando também o recurso da rima numa crônica. Então, aí você pega um texto lá de uma página e meia, duas páginas, que rima do início ao fim, mas falando de coisas extremamente sérias. Ou, às vezes, de coisas mais leves também, né? De amor. E coisas que eu nunca vi em nenhum outro livro. Então, uma das formas de trazer uma originalidade maior para o meu trabalho foi justamente essa, no sentido de ler muitos livros e falar, cara, isso aqui eu não encontrei em nenhum livro, então vai ter no meu. Percebe? Então, a literatura e a leitura em si também foi me dando essa base para poder fazer coisas diferentes dentro da literatura. Isso aí acaba te dando uma assinatura, né? Como artista. E, Carlos, suas obras têm ali uma pegada social, né? E quando você falou agora, por exemplo, do seu público, quando você escreve seus textos, que mensagem que você quer passar e quem que hoje você entende ou já sabe que é o público que você comunica diretamente? Bacana. Essa é uma pergunta que, quando eu paro para pensar nela, eu fico muito feliz. Por quê? Porque o meu livro, uma criança de 10 anos, ela consegue ler. Talvez não compreenda tudo e precisa da ajuda de um adulto. Mas muitas coisas são acessíveis a ela. E aí, até no agradecimento da minha última publicação, eu coloco que sempre quando eu publico um livro, eu vejo faces diferentes. Então, eu vejo pessoas que me acompanham há mais de 10 anos, mas eu vejo pessoas que, até então, eu nunca havia visto presencialmente. E tem crianças, tem adolescentes, tem adultos, né? Mas, em sua grande maioria, são jovens adultos. Mas, eu acredito que o trabalho foi tão sintetizado e feito de uma forma tão simples e objetiva, né? Que, da criança, com essa margem de... Com essa faixa etária, né? Que eu disse. Quanto a um adulto, um idoso, todos podem ter acesso a essa poesia e podem ter uma compreensão, né? Do que eu quis... E a mensagem que você quer entregar para todos eles? E aí, eu costumo falar que o meu trabalho, ele possui duas vertentes. A primeira é para o encantamento. Então, eu quero colocar, através das palavras, tudo aquilo que eu acredito que seja fundamental para que a gente mantenha uma boa relação humana. Então, eu estou falando de afeto, de amor, de solidariedade, de bons valores, de amizade, enfim. Tudo aquilo que é para aquecer o coração mesmo, né? Para a gente sentir o coração quentinho, como as pessoas gostam de... Aumentar um pouco a fé no mundo. Isso, gostam de falar. E o contraponto disso já é o contestamento. Eu nunca fui favorável àquela ideia de que ah, o mundo é assim mesmo desde que o mundo é mundo. Isso sempre existiu e etc. Eu sempre fui de acreditar nos versos do Francisco Brenan, que ele falava que tudo é passível de nossa intervenção. Então, eu falo que minha poesia não é para entreter, ela é para intervir. Então, eu proponho caminhos de intervenção através dessa outra parte. Então, aí é onde eu convido para que a gente repense a ordem das coisas, para que a gente não aceite esse pensamento mesquinho de que ah, isso vai continuar assim mesmo e não adianta tentar mudar ou fazer diferente. Então, eu já vi muitas mudanças que foram palpáveis através do que eu faço. No sentido de, por exemplo, eu fazer um lançamento e uma pessoa falar que odiava abraço. No final do lançamento, ela foi e me abraçou. Legal. Entende? Legal. Você acha que sua obra representa um grupo social? Com certeza. Com certeza. Representa principalmente as minorias, independentemente de qual seja ela. Legal. Em relação... Você fala muito da poesia, né? Você está colocando a poesia como algo fundamental aí nesse aspecto. Como que você acha... Qual é a importância da poesia na sociedade hoje? Bacana. Eu falo que a poesia, ela é tão emancipatória quanto a educação. Então, ela cumpre esse papel de trazer novas perspectivas. A poesia, a literatura como um todo, né? Então, no sentido de ampliar as perspectivas das pessoas. Então, eu costumo falar que quem lê enxerga melhor. Esse é um verso inicial do Sérgio Vaz também. Então, é justamente para que a gente consiga enxergar as coisas para além do concreto. Para além do que está posto. Para que a gente crie as nossas próprias narrativas, em vez de seguir as narrativas que estão postas. Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de uma série de informações, de retóricas e etc. E, às vezes, até o que é produzido segue essa mesma linha, sabe? Não mostra caminhos possíveis, sabe? Então, é no sentido de falar, olha, esse caminho aqui também existe. Essas palavras estão te apontando uma possibilidade. Pense sobre ela. Nunca é no sentido determinista. Eu nunca quero determinar nada através do meu trabalho. Mas eu quero mostrar que existem outras coisas. E aí, cada um por si só vai acolhendo ou não. Porque eu falo que meus versos podem encantar, mas eles podem incomodar também. E eu me sinto confortável em ambas as posições. E aí, cada um vai tirando proveito daquilo que eu acredito que possa ter uma serventia. Porque, se foi para o projeto do livro, é porque eu acredito que tem uma serventia. E aí, o coletivo vai cada um tirando proveito disso. E aí, Carlos? Eu li tem pouco tempo uma frase que falava mais ou menos assim, que as nossas palavras têm a responsabilidade do tamanho do nosso alcance. Você, hoje, se enxerga já como uma influência em várias pessoas? Uma frente que inspira? E, se sim, por exemplo, você deu o exemplo do abraço, você mexe com as pessoas. Como que você acha que é a responsabilidade de alguém que passa a ser, então, uma liderança, um exemplo? Alguém que inspira outras pessoas a partir do seu trabalho? Olha, eu nunca senti um peso com relação a isso. Eu tenho uma galeria de prints de centenas, e são centenas mesmo, de depoimentos, de comentários sobre os meus livros, ou comentários sobre determinada publicação, e eu vou salvando. Então, assim, para eu ir analisando quais são as sensações que as pessoas estão tendo na medida em que elas têm acesso a algum tipo de conteúdo meu, seja através dos livros ou não. Porque, como eu utilizo a internet muito para publicar, para compartilhar vídeos, etc., então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, no sentido de que, quanto maior o conhecimento, naturalmente, maior é a nossa responsabilidade. Então, se eu tive a possibilidade de acessar determinados conhecimentos, isso, por si só, já faria com que eu tivesse uma responsabilidade maior. Mas, como eu trabalho com a palavra, né, ademais, então, isso aumenta um pouco mais ainda a responsabilidade. Mas eu sinto que a influência seria no sentido de as pessoas se sentem mais potencializadas a fazerem aquilo que amam ou a correrem atrás dos seus sonhos, dos seus desejos, na medida em que elas vão acessando isso. Eu recebo muito, muito coisas no sentido de... Nossa, eu... Muitos falam até para a minha mãe, nem falando direto para mim, falam, nossa, eu adoro, eu adoro seu filho. Ele fala tudo que eu não tenho coragem de falar. Então, é justamente isso. Às vezes, eu preciso ter até certa cautela, porque, às vezes, eu me sinto numa posição de não ter medo de nada. E não ter medo de nada também pode ser perigoso, né? Então, na medida em que a gente vai amadurecendo um pouco mais, porque antes eu não tinha papa na língua nenhuma. O que vinha na ideia, eu partilhava e tinha muitos haters, inclusive. Mas, aí hoje a gente vai fazendo as coisas com um pouco mais de sabedoria, né? E destinando menos tempo para quem não tem nada a acrescentar no nosso caminho, seja na vida pessoal ou nas minhas profissões. E é isso. Mas, há pouco tempo eu recebi um comentário que me marcou bastante. Que uma pessoa chegou pelo Instagram mesmo e falou, cara, eu não desisti da vida por conta dos seus versos. Aí foi onde eu... Aí pesou. Aí pesou. Aí eu falei, é. Aí, inclusive, eu até escrevi também coisas relacionadas a isso, né? Mas, é isso. Eu vejo como uma missão, sabe? Meu caminho na literatura e, até então, creio que ela está sendo bem comprida. E quais são, o que você sente, são as recompensas da sua carreira enquanto escritor? Encontrar pessoas. Acho que é o momento mais esperado das pessoas que me leem e também é o momento mais esperado para mim. Eu falo, cara, os lançamentos, eles são a maior possibilidade de encontro, de trocas, de afeto, né? De olho no olho, de sentimentos, de experimentações genuínas, humanas. Porque o processo de escrita, ele, querendo ou não, ele, por vezes, ele é solitário, né? As pessoas gostam de gourmetizar, né? Agora é solitude, não é solitário mais. Mas, às vezes, ele é muito solitário mesmo, porque a gente passa, né? A gente que escreve passa muito tempo sozinho e resignado, né? É isolado mesmo do mundo, observando, né? Todo o meio, todo o contexto, mas quietinho, né? Como diria Drummond, a vida necessita de pausas. Então, a criação de um livro, ela é uma pausa muito significativa. Então, às vezes, eu tenho uma pausa de um ano para construir uma obra, né? Então, quando isso se materializa, essas ideias saem, né? Só da caixola e passam para o papel, ganham, né? Um projeto gráfico, uma coisa bonita. E aí, quando eu encontro as pessoas, esse é o momento mais bonito para mim. É de fazer os livros viajarem o Brasil, né? É poder prepará-los, colocar na caixa de correio. Então, são esses encontros mesmo. Meu, né? Com as pessoas que me leem, que gostam do meu trabalho. E do livro com essas pessoas. Muito bom. E como que você administra as suas duas carreiras, profissões? Qual o seu processo de escrita, os lançamentos, o trabalho como psicólogo? Como é que é a sua rotina nessa atuação dupla aí? Olha, de início, era mais fácil de conciliar. Hoje, eu tenho um pouco de mais trabalho. Mas, por exemplo, eu reservo muito a partir da noite. Eu sou muito noturno e aí eu tenho até que tomar cuidado também. Minha esposa fica puxando minha orelha. Vai dormir, vai dormir. Amanhã é cedo. Mas, porque se deixar, às vezes, eu amanheço escrevendo. E eu preciso estar acordado de manhã para trabalhar no consultório. Então, hoje eu tento aproveitar muito os meus intervalos. Então, por exemplo, às vezes desmarco o paciente ou alguma coisa. Eu sempre tenho um caderninho por perto, uma caneta e eu tento aproveitar esse tempo. Mas, ainda assim, dedico muito das minhas noites mesmo para poder escrever. É um tempo menor um pouco, mas pelo menos umas duas horas do período da noite. Não é todos os dias, porque tem dia que a rotina cansa, então. Mas, aí, geralmente, eu uso o período da noite para isso. Ou, às vezes, eu vou estudar e eu dedico uma hora para o estudo e uma hora para a escrita. Então, porque, no período diurno, eu estou no consultório e estou atendendo o dia inteiro. E, às vezes, eu faço algumas assessorias em escolas também. Então, estou prestando essas assessorias. E é isso, mas sempre que possível, eu destino um tempo maior. Mas, quando eu estou com um projeto de livro, aí eu tenho uma rotina mais bem estabelecida. No sentido de, ó, eu preciso escrever, supomos, um texto por dia ou três textos por semana, por exemplo. Para chegar em determinado mês, eu já tenho o conteúdo para poder publicar o livro. Certo. Você falou que você dá consultoria em escolas também. Sim. Você é especialista em educação inclusiva. Sim. De onde surgiu essa vontade de estudar inclusão? Bacana. Ó, surgiu na faculdade. Quando eu estava no... Entre o sexto e sétimo período, eu recebi um convite para trabalhar com uma criança que era autista, né? Ela estava no espectro autista, na época, creio que nível 2 de suporte. Não se dava essa classificação ainda, né? Era moderado, no caso, mas hoje nível 2 de suporte. E aí eu fiquei fascinado, cara, porque eu já gostava da análise do comportamento, né? E na época eu ainda nem sabia que tinha a aplicação dela para transtornos do neurodesenvolvimento e de aprendizagem que são um pouco mais específicos. E aí, através dessa criança, eu falei, cara, que diferente, né? Os comportamentos que me eram apresentados, a forma com que ela via o meio, né? Enxergava o meio, interagia, se socializava, etc. E aí eu passei um ano praticamente com essa criança e eu falei, eu vou me aprofundar, vou me aprofundar nisso. Quero entender mais como funciona, né? E depois disso, assim que eu me formei, o meu primeiro trabalho foi na escola. Então, foi um pouco com a psicologia escolar, só que voltada para a inclusão. Então, aí já trabalhando com as questões de aprendizagem com essa demanda. Então, com pessoas que estão no espectro autista, com pessoas que têm TDAH, né? Ou às vezes com síndrome de Dow. Então, para entender o processo de ensino-aprendizagem com essas pessoas. E aí, pós-faculdade, né? Eu já ingressei na especialização, que foi essa primeira, de neuropsicopedagogia e educação inclusiva. E depois a segunda foi mais específica, né? Para análise do comportamento aplicada, mais destinada para autismo e deficiência intelectual. E eu sou fascinado, cara. Sou fascinado em trabalhar com essas demandas. Hoje eu faço atendimento de crianças, adolescentes e adultos. A gente tem muitos casos de adultos que não foram diagnosticados no passado. Mas que hoje a gente tem a possibilidade, né? A gente tem marcos de avaliação que nos possibilitam essa identificação. E é fascinante. Trabalhar com todas as faixas etárias assim é muito bacana. E isso me faz estudar mais também, né? Porque é uma demanda que exige bastante. Está sempre atualizado. Isso, exatamente. Porque é complexa também. E então, todas essas histórias nos mostram que com certeza você passou por vários momentos especiais nas suas carreiras. Sem restringir a uma área ou outra, escritor ou psicólogo, se quiser citar ambas, o que você lembra hoje que é um dos pontos altos mais marcantes aí da sua história profissional? Olha, na literatura, um dos mais marcantes foi em 2017 e foi também em julho do ano passado. Por quê? Eu fiz a menção do Sarau da Cuperifa, né? Do Sérgio Vaz. Em 2017, eu tinha ido a São Paulo de mochilão, né? A gente estava comentando de mochilão. E eu fui de ônibus, cara. Eu moro em Rio Verde, né? E aí eu fui de ônibus com os livros nas costas. Eu falei, vou fazer um concurso público em São Paulo. Fui e fiz, mas um dos interesses era vivenciar a cidade. Então, no sentido de ir para a Paulista, colocar um pano no chão, colocar os livros para venda e conhecer pessoas e trocar ideia. E participar de saraus. Não conhecia ninguém pessoalmente, mas já conhecia pela internet. E fui encontrando várias pessoas e elas foram me direcionando para esses eventos, para esses saraus. Aí eu fui declamar poesia no metrô, fui declamar poesia em barco, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E eu falava, cara, que louco, né? Essas coisas não existem em Rio Verde, não, cara. Aí você fala, é outro mundo. É outro mundo. Você fala, que fascinante, cara. É possível, sabe? E esse foi um momento muito marcante para mim, que aí eu encontrei pessoas, cara, que se tornaram família, assim. E aí eu costumo falar que a minha família é ancestral, a gente só não tinha se encontrado ainda. E nessa época eu queria muito ter conhecido a Cooperifa, mas não tive a oportunidade, porque, se eu não me engano, eu não lembro se era dezembro, e já tinha encerrado as atividades, né? E aí eu falei, um dia eu vou lançar um livro lá. E veio aí? E aí eu continuei escrevendo, escrevendo, né? E veio a pandemia, e aí começou a efervescência das lives, etc. E aí numa dessas eu participei de uma live com o Sérgio Weiss, que era um dos autores que eu mais admirava. E aí eu participei de uma live, a gente declamou poesia junto e tal. E aí eu falei isso para ele, e isso foram, de quando eu falei para ele, né? Foram sete anos, deixa eu ver. Isso mesmo, quase sete anos. E aí em julho eu falei, ó, Sérgio, estou com um livro novo e tal, vamos fazer aí? Ele falou, vamos, pode chegar. Porque assim, lá é uma casa que é aberta para qualquer pessoa. Então, pode o Emicida lançar o livro, pode o Crioulo lançar o livro, porque eles são todos amigos, então eles frequentam lá. Mas, independentemente de onde você é, né? Se houver agenda, você pode lançar o seu livro lá. Então, era um sonho. E aí esse sonho foi realizado em julho do ano passado. E foi muito significativo. E na psicologia, cara, eu acho que desde o período da escola, que eu trabalhei na escola, isso foi o que me deixou ainda mais fascinado pelo que eu faço. Porque lá eu pude experienciar e testar muitas coisas também que, às vezes, a universidade não nos permite, né? Então, eu pude aprender muito com essas crianças, com esses pré-adolescentes. E acho que isso me deu um bom maior, assim, no sentido de eu preciso ter uma equipe para fazer um atendimento com um olhar diferenciado para essas pessoas, no sentido de pessoas o mais capacitadas possível para dar conta dessa demanda. E não só dos pacientes em si, né? Mas das famílias que também carecem muito do nosso apoio. E aí, recentemente, eu comecei a gerir uma clínica. Então, acho que esse está sendo o ponto mais importante, assim, do caminho até agora. Todo caminho é importante, né? Porque o resultado do agora dependeu de todo o percurso anterior. Mas é bacana você poder ver as coisas gradativamente se materializando como estão agora. Legal. Como que você se mantém motivado para fazer tudo isso? Tem um verso. Nesse meu último livro, que é o Bilhetes Poéticos, que eu falo assim, ó. Eu quase não estou olhando para a câmera, né? Mas acho que essa é a principal. É, a do Dr. Wink. Vamos lá. Que eu falo assim, ó. Que essa aqui tem que ficar gravada com eu olhando. Eu falo assim, ó. Não espere receber muitos convites. Se convide para a vida e vai. A vida é o convite. Então, eu comecei a enxergar a vida dessa forma, cara. Se eu acordo hoje, a vida já me fez o convite para viver... Que bonito. O que há de melhor dela, né? Às vezes, nem sempre é o que há de melhor. Mas acho que se a gente tiver uma boa flexibilidade e lembrar que existem muitas coisas além do hoje, né? A gente ter menos preocupações no sentido de querer ter o controle sobre tudo, mas aceitar o que vem e fazendo bem o que vem, percebe? O caminho, naturalmente, ele vai acontecendo. Então, a vida já me faz esse convite todos os dias. Mas as minhas relações também, né? Então, o afeto que eu compartilho com as pessoas e vice-versa. A atenção que eu recebo, a atenção que eu também dou, tudo isso me impulsiona, sabe? Mas o simples, o simples me impulsiona muito. Eu costumo falar que as coisas mais belas precisam ser simples e livres para ser o que são. E aí eu complemento, né? Que isso vai dos pássaros ao amor. Então, eu tento ter essa leveza. Tem um rapper que eu gosto muito, que é o Gustavo, mais conhecido como Djonga, que ele fala que a meta é amadurecer sem perder a ternura. Então, eu serei firme quando for necessário, mas eu não quero perder a minha ternura também. Eu quero manter a minha simplicidade e é isso. Eu acho que a felicidade é simples também. Carlos, você também está presente na internet, né? Você tem o seu Instagram. Lá você coloca mais coisas do Carlos Escritor, tem também do Carlos Psicólogo. Existem alguns outros canais, além do Insta, que você pode falar para o pessoal te acompanhar, te encontrar. Quem tiver interesse de acompanhar um pouco mais a respeito de você. Sim, claro. Bom, no meu Instagram de literatura tem um pouco da minha vida pessoal e um pouco da literatura, né? Porque eu costumo falar que eu escrevo o que eu vivo e eu vivo o que eu escrevo. Então, não tem como desassociar. Então, às vezes você vai ver uma foto lá, tem um texto embaixo. Então, ele diz respeito a um pouco do meu trabalho literário e o que antecede foi uma vivência que foi significativa para mim. Então, eu vou compartilhando essas coisas no meu perfil no Instagram, que é o Carlos Weiter. Escritor em inglês, né? Essa outra parte. Só colocar WRI que já vai aparecer. Aí eu tenho um específico, que é o meu trabalho na psicologia, que é o Carlos Augusto Psicólogo. Carlos Augusto Psicólogo. Também no Instagram. E já fazer aqui o breve, né? Que agora é do meu espaço clínico, que se chama GRIO. GRIO Centro de Neurodesenvolvimento. Que agora é o espaço onde a gente estará prestando esses nossos serviços a esse público que possui algum tipo de transtorno do neurodesenvolvimento ou de aprendizagem. Lá em Rio Verde presencialmente, mas para qualquer lugar do Brasil, para assessorias, para cursos, minicursos, etc. Vamos já indo para o finalzinho. A gente tem um público muito vasto, os nossos estudantes. Nossos estudantes são de diferentes realidades. A gente tem estudantes indígenas, quilombolas, negros, brancos. Então, são de diferentes realidades. Qual é o valor da literatura, da leitura e da escrita para esses jovens? Olha, eu costumo falar assim, eu até mencionei parte já anteriormente, mas eu falo assim, pegando com base na poesia, eu falo que nós somos treinados para ver o mundo concreto. A poesia e a literatura faz nos ver o mundo completo. Então, é justamente sobre o que eu mencionei anteriormente, para fazer com que a gente entenda que existe um mundo à parte daquilo que nos é apresentado inicialmente. Por exemplo, todos os escritores de literatura periférica que eu já li, e não foram poucos, e que são espetaculares, eu conheço uns 200 escritores de literatura periférica no Brasil, que já publicaram livros e que têm uma literatura riquíssima. Nada disso me foi apresentado na escola. Entende? Porque o sistema ainda não deixa ser inserido lá. E o quão seria bacana ter essas outras realidades dentro da literatura? O que já pressupôs a construção de tudo isso, que é a literatura mais clássica, os autores que já partiram e etc., é fundamental? Sim, bacana, mas a gente precisa do novo, do que está acontecendo agora. As escolas ainda ficam com esse pragmatismo, no sentido de só estudar o que já foi. Entende? Tem tanto sendo. Isso, exato, tem tanto sendo. E aqueles que mais se aproximam da realidade dessas pessoas? Entende? Então, no sentido de... Eu cresci, por exemplo, e vivi até pouco tempo atrás em bairros periféricos. Então, aquela literatura, sabe, não tinha muito sentido, porque não descrevia nada acerca da minha realidade. Entende? Mas, quando eu comecei a ler literatura periférica, aí eu comecei a me sentir pertencente. Entende? Então, eu acho que se a gente fizer com que os livros façam as pessoas se sentirem mais pertencentes do seu meio, através deles, a gente conquista muito mais o desejo de explorar a literatura e os livros do que ficar utilizando só isso que já foi. E que não seja algo de obrigação, porque a gente é ensinado por obrigação e não por prazer. Parar de fazer a leitura ser um castigo, né? Exatamente. É porque já foi muito utilizado como castigo, né? Ah, vai ler. Ah, não. Lê, me coloca para, sei lá, lavar uma louça, fazer qualquer coisa. Vai ler. Mas não lê. Então, assim, a gente precisa resgatar esses pequenos prazeres. Sim. Que a leitura pode nos propiciar. Não só a leitura, mas a escrita também. Eu fico fascinado, cara, porque eu faço oficinas de poesias. E aí, algumas trabalham os meus livros durante o ano. E aí, eu vou lá, ao final desse trabalho, para me apresentar. E aí, eles vão, declamam meus versos, né? E eu fico fascinado com a quantidade de pessoas que escrevem. Sim. A gente tem um número muito grande de alunos que fazem esse trabalho de escrita. Isso. Mas que, às vezes, não, sabe? Não recebe um estímulo bacana. No sentido de, né? Os professores, por exemplo, pegar, opa, o que ele está escrevendo? Ó, qual livro que, de repente, eu posso indicar que seja semelhante ao que ele está escrevendo? A escrita dele pode ser uma mensagem, né? Para você entender o que está sendo a realidade dele. Exatamente. Então, esses pequenos detalhes que, às vezes, a gente deixa passar, né? Então, para a gente ter esse feeling mais aguçado, para potencializar essas pessoas. Assim como eu fui potencializado por duas professoras, né? Foi uma lá, antes, no ensino médio, e a outra no ensino médio, que aí fez um movimento maior. Que, inclusive, eu convidei ela para escrever o prefácio do meu último livro. E foi uma coisa fascinante, assim. Fascinante mesmo. Legal. Mais uma coisa? Eu acho que podemos já caminhar. Uma última mensagem para os nossos estudantes, Carlos. Sim, vamos lá. Queridos e queridas estudantes, lembrem-se, primeiramente, que quem lê enxerga melhor. E lembre-se que a leitura e a literatura como um todo pode apresentar para vocês coisas que nenhum outro recurso será capaz de apresentar, né? Nenhuma rede social, nenhuma outra forma de informações que a gente recebe, será capaz de trazer isso para você. Então, é um espaço onde você conhecerá histórias, conhecerá pessoas e terá um repertório maior para construir a sua própria história, onde você, onde você pode aguçar a sua sensibilidade, você pode se desfazer de condicionamentos, de opressões e de muitas coisas que estão postas socialmente. E, além disso, ampliar a sua percepção para as coisas mais importantes da vida, o amor e as pessoas. É isso. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo por ter tido a conversar com a gente, por fazer parte dessa nossa proposta. Muito obrigado. Obrigado, Danilo, também, por ter participado da conversa. Obrigado, Carlos. Obrigado, Luan. Obrigado, todo mundo. Foi muito legal. Então, é isso, minha gente. Muito obrigado por terem assistido aqui com a gente, estado com a gente nesse momento. Sigam o Carlos nas redes sociais dele. Procurem mais sobre o trabalho dele. Trabalho magnífico. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri